Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. A nossa oração, a nossa prece de todos os dias, dirigida a Nossa Senhora, olhando para a imagenzinha querida de Aparecida, nós queremos pedir a Mãe de Deus que continue sempre muito presente na nossa vida, na vida de toda a nossa família. Reunidos com Maria, a Mãe de Jesus, formamos a grande família dos devotos, família de fé, esperança e amor, família unida espiritualmente pelo amor à Virgem Mãe Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocando nossa mão sobre o nosso coração, nós suplicamos a proteção, o auxílio, a graça de Deus em nossas vidas. Certamente são muitos os motivos que nos fazem rezar e a novena quer ser, sobretudo, um momento de confiança em Deus, confiança no amor de Maria, confiança na graça, na presença de Deus em nossas vidas. Com a mão no coração pedimos paz aos corações aflitos, esperança aos que estão sem coragem, luz aos que passam por noites escuras, alívio aos que estão doentes, alegria aos tristes. Coloco, Senhor, a minha vida em Suas mãos e peço pela intercessão da Mãe Aparecida que atenda a minha prece, que atenda a minha oração. Senhora Aparecida, ó Mãe do Redentor, nós somos vossos filhos, guardai-nos com amor. E é debaixo do manto de Nossa Senhora Aparecida que a gente quer deixar aí seu pedido, seu agradecimento. Lembrando que você pode mandar mensagem pra cá, operadora 12-997-18-9399, e pode ligar também no 0300-210-1210. Aliás, já tem ligação aí pra falar conosco? Já sim! Alô! Bom dia, Dona Maria Rosa! Ih! Dona Maria Rosa caiu a ligação, mas não tem problema, Dona Maria Rosa. Maria Rosa Rosa sabe o que está aí no coração da senhora. E com certeza os pedidos e os agradecimentos serão colocados aos pés da rainha e padroeira do Brasil. Ah, tem mais ligação já chegando? Alô, bom dia! Alô, bom dia! Bom dia! Bom dia, com quem eu falo? Com a senhora Pereira dos Santos. O prazer em recebê-la aqui também. Que intenção você traz aí no seu coração? É por mim, por minha saúde, por minha paróquia, por tampões, da cachaça. Amém, seu Anselmo. Pelo espadre, pelo bispo, pelos todos os doentes, pela campanha dos devotos. Amém. E por vocês aí, vocês é um anjo do céu. Imagina, obrigada. Nós é que agradecemos por todo esse carinho. É sempre bom nós rezarmos por toda a família. E, claro, colocar a nossa família dos devotos também aos pés de Nossa Senhora Aparecida. E, Jéssica, como é gostoso, né, poder ouvir aí as pessoas falando pra gente que nós somos anjos. Diria eu que somos enviados até mesmo pra poder chegar até os corações. Essa é a nossa missão, né, nosso papel como missionários. A nossa família é feita de anjos. Não é? Eu fico pensando, vocês dizem isso, mas nós dizemos isso também de vocês. Você que faz parte da família Campanha dos Devotos, sustenta essa casa com oração. Sustenta com a doação, sustenta também com todo aquele jeito de amar Nossa Senhora, de passar a devoção de geração em geração. Pensa, gente, isso é uma responsabilidade do céu para nós. Então, muito obrigada, viu, porque nós estamos unidos porque Deus nos uniu. E nós recebemos também mensagens através do nosso WhatsApp e vamos acolher com muito carinho. Vamos dar uma olhada aqui, então, gente? Olha só, essa mensagem veio da Tamires, de Sorocaba, São Paulo. Peço oração pela minha família, meu esposo Tiago, minhas filhas Manuela, de sete anos, e Maria Clara, que carrego agora em meu ventre. Que Nossa Senhora cubra minha família com o Teu manto sagrado e que a mãe aparecida passe à frente na hora do meu parto. Gratidão a Deus pela minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a gente já vê que a Manuela também é missionária, ela é coroinha, trabalha certamente na paróquia, na comunidade que ela frequenta. Que Deus te abençoe, Manuela, e que Deus te faça sempre mais missionária, anunciadora da esperança, anunciadora da vida. Verdade! Mais mensagens chegando aqui. Olha só, Bianca. Da Marlívia, de Florianópolis, Santa Catarina. Olá, família dos devotos! Gostaria de agradecer o dom da vida da Liz. Nossa querida mãe aparecida fez com que corresse tudo certo em seu parto. Peço orações por todos os meus familiares. Muito obrigada e olha só, Padre Catalfo, que fofura a Liz, não é mesmo? Esse é o sono da beleza, né? É o sono da beleza, realmente. Que linda ela. Que bênção, viu? Poder agradecer o dom da vida da pequena. E é claro, em nome da Liz, agradecemos tantos bebês aí também pelo dom da vida deles. Você tem um bebê aí na sua casa? Tem uma criança? Consagre a Nossa Senhora. Coloque a criança agora, nesse momento aí também. Agora, nesse momento de oração da novena de Aparecida, vamos consagrar nossas crianças, nossos jovens, nós que somos adultos, os idosos, toda a nossa família dos devotos no coração de Deus. E de maneira especial, hoje eu trago também uma família que tem vivido, está vivendo o luto. É o meu amigo Fernando, Osvaldo, Lena, não é? Os pais da Edivânia. A Edivânia é tão nova, com a minha idade, faleceu na última sexta-feira. Ela sofria com a esclerose múltipla amiotrófica. Também teve Covid e veio a falecer. Mas nós rezamos muito, muito por essa família. Muito por todos que, nesse momento, estão vivendo também o luto. Pelo Brasil afora, Deus sabe onde você está, Deus sabe o que você está passando. E nós estamos aqui, juntos com você, rezando por você e pela sua família. Tenho certeza que você aí de casa também tem os motivos pelos quais você quer rezar. Não poucas vezes as pessoas nos pedem orações, nos pedem o amparo da fé. E por isso nós queremos rezar todas essas intenções. Nós a colocamos no coração de Deus, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, que nos proteja e que continue sempre muito presente em nossas vidas. Coloquemos, pois, todos os nossos pedidos no coração materno e amoroso de Maria. E rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Senhora e Mãe Aparecida Maria, aclamamos a vós Vós sois Mãe querida da Igreja Maria, aclamamos a vós Do povo sois Mãe e Padroeira Maria, aclamamos a vós Lá nos céus Rogai a Deus por nós Rogai a Deus por nós, Santa Mãe querida Para que sejamos livres desta pandemia Amém. E chegou o momento, então De tomarmos a palavra de Deus O Salmo 9, versículos 2 e 4 Que serão os versículos Que a Jéssica vai ler aqui agora Para a gente E é sempre bom também Termos a palavra de Deus Para iluminar a nossa vida Vamos ouvir Eu vos louvarei, Senhor De todo o coração Proclamarei todas As vossas maravilhas Quero alegrar-me E exultar em vós Cantar a vosso nome Ó Altíssimo Meus inimigos recuaram Diante de vossa face Caíram e pereceram Porque sustentastes meu direito E minha causa O Salmo 9 é um Salmo de louvor Ele começa com essa expressão Do louvor que nós devemos dirigir a Deus Louvor pela vida Louvor por tudo aquilo que somos Por tudo aquilo que temos E o Salmo fala também Do louvor a Deus Por causa da proteção A proteção diante dos males Diante do sofrimento E diante do inimigo Aqui a gente percebe Claramente que Entre o Antigo Testamento E a mensagem de Jesus Há uma diferença muito grande A literatura sapiencial Olha para o inimigo Como alguém que é de fato Um adversário mesmo Jesus não Jesus nos ensina A olhar para o inimigo Como um irmão Como quem olha para o irmão E a teologia moderna Ensina que esse é o jeito Escatológico do discurso de Jesus Jesus imagina um mundo Onde não existem inimigos Só existe o louvor a Deus O Salmo 9 fala desse louvor a Deus Da proteção de Deus E Jesus nos ensina Que quem pensa diferente Quem é nosso adversário Não deve ser necessariamente Um inimigo Ao contrário Nós devemos construir um mundo Onde não existem inimigos Onde o inimigo É também irmão Onde o inimigo É um próximo Claro que tudo isso É um desafio Para a fé cristã É o desafio De imaginar E de construir Um mundo Onde os inimigos Simplesmente Não existem Porque todos são irmãos Nós queremos pedir a Deus A benção Para todos nós A benção Para a nossa família E a benção Da água Água Símbolo da vida Água Símbolo De tudo aquilo Que vem de Deus Que a benção Da água Nos faça lembrar sempre A benção mais preciosa Que Deus nos oferece Através do batismo Oremos Ó Deus Pai De poder e de bondade Abençoai a vossa criatura Água Que ela nos faça Recordar sempre A graça batismal Inspire nossa vida Nossas esperanças Inspire alegria De proclamar O vosso evangelho Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém E nesse momento Agradecemos A graça de rezar Com o Padre Eduardo Juninho Bianca Eu aqui Toda a nossa equipe É uma graça Ter essa oportunidade Em família Estamos unidos E juntos Vamos falar assim Salve Maria Salve Maria Tu és bendita Sobre todas as mulheres Poste escolhida Para a mãe do Salvador Tu és a glória E a alegria Do teu povo És nosso orgulho Nossa mãe E nosso amor Ave Maria Cheia de graça Bendito aquele Que nasceu Do teu amor Ave Maria Cheia de graça Bendito aquele Que nasceu Do teu amor Que nasceu Do teu amor Que nasceu